Não demitir o senador Eduardo, o senador Tasso, porque ele entregou, o Roberto entregou um dossiê para o seu Ronaldo, que está na Espanha, você é de conhecimento daqui da CPI, que é primo dele, esse cidadão que está na Espanha é primo dele, e ele fez um dossiê e ele ameaçou falar, tanto é que você viu a grita no dia que eu mandei prendê-lo, você viu todo mundo, a base do governo se solidarizando aqui com ele, e esse cidadão é o mesmo que está nas mensagens que operava dentro do Ministério da Saúde, você viu a solidariedade que todo mundo teve, na hora que eu mandei detê-lo aqui, todo mundo correu lá para baixo, para a sala, e por que, não sei o que, e era entrevista dizendo que eu era o cara pior do mundo, esse cidadão que teve apoio da base do governo aqui, que teve a solidariedade de senadores, esse cidadão era o grande operador dentro do Ministério da Saúde, e o coronel Elcio afastou. eu não corri atrás de ninguém não, 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 diga a paz do governo eu não corri atrás de ninguém, diga isso assegure a palavra assegure a palavra ao senador senhor presidente eu estou, senhor presidente só para concluir, eu te disse está no entrevista aí está no entrevista se vossa excelência quiser falar de rolo assegure a fala dos destrutivos vossa excelência não seja covarde vamos nos escrever vossa excelência não seja covarde respeite esses senadores da colunação não seja desrespeitoso vossa excelência está acostumada a gritar aqui vossa excelência desrespeita os senadores abre o microfone larga de ser covarde, não faça isso vossa excelência vem aqui vem aqui acusar os senadores veja vossa excelência tem o direito de ter as posições que tem vossa excelência tem o direito de ter as posições que tem mas não seja desonesto com seus colegas não sou não é assim como é não? é assim não teve essa solidariedade, ô Roberto? vossa excelência fez aqui agiu de um jeito com um e de um jeito com outro olha que eu prenderia todos de vocês, não era mesmo não do trato que eu tenho com vossa excelência no particular agora aqui na CPI com a palavra ao senador Radolfo Presidente não, prez những vossa excelência dobro eu tenho cumpriất vem aqui graças aí Obrigado.